Pessoal, muito bom ter cada um de vocês aqui, é um prazer imenso. O maior e melhor evento para conselheiros consultivos. Nosso objetivo aqui é garantir que vocês saiam daqui hoje com a caixa de ferramentas repleta. Essa caixa de ferramentas que vai fazer com que o conselheiro possa atuar com sucesso e os conselhos de onde ele atua. E é com muita satisfação que a gente faz a abertura oficial aqui do Board Day.